Alô, Guajara! Chega mais pra curtir, festividade sobre dedito E a festa de vocês, Banda The Five, é o vivo! Bora mexer o time! É, agora roxar bem gostoso! É, isso é The Five! A roxa! Banda The Five Vamos aqui! Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora, tô lançando um dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar se vai ver Que a traidora foi você É de nova A culpa é toda sua Se você de casa é de nova Porque foi procurar na rua É de nova É de nova A culpa é toda sua Se você de casa é de nova Porque foi procurar na rua Que negócio é de nova? Que negócio é esse de nova? Não faz isso não, bebê Bora roxar que é melhor Agora já é de novo Pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora já é de novo Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar de novo Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar se vai ver Que a traidora foi você É de nova É de nova A culpa é toda sua Se você de casa é de nova Porque foi procurar na rua É de nova A culpa é toda sua Se você de casa é de nova Porque foi procurar na rua Ei, tá sofrência Ei, flor Desculpa, eu invadi o seu jardim O vero trouxe o seu cheiro pra mim E eu viajei no seu perfume Ei, flor Desculpa, a rosa, a branca e a margarida Mas eu vou ficar com a mais linda Ela caiu de um paraquedas Na minha vida Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar Com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinho Tem nada no seu machucar Só um pouquinho Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar Com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinho Tem nada no seu machucar Só um pouquinho Estrela no seu machucar Estrela no seu machucar Bora, já céu, na guitarra Porta de Fife Dez anos de flor, sucesso e emoção Ei, flor Desculpa eu invadi o seu jardim O vero trouxe o seu cheiro pra mim E eu viajei no seu perfume Ei, flor Desculpa Desculpa, rosa, branca e margarida Mas eu vou ficar com a paz linda Ela caiu de um paraquedas Na minha vida Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar Com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinho Tem nada no seu machucar Só um pouquinho Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar Com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinho Tem nada no seu machucar Só um pouquinho Alô, cogera! Celefai pra você! Arrocha, menino! Banda Defai Me diz o que é que eu faço Eu não tô aguentando A saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tentei te esquecer Mas nunca te esqueço Cada dia que passa Aumenta dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Fim cá agarrar no travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Me dá agarrar no travesseiro E das loucuras que a gente fez no meu colchão E das loucuras que a gente fez no meu colchão Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá, vem cá Tô com saudade do seu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Ficou agarrado, travesseiro Acompanhada da saudade e da solidão Tô com saudade do seu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Ficou agarrado, travesseiro Acompanhada da saudade e da solidão Tem pena do meu coração Tem pena do meu coração Eu tô fazendo e do nada Tô sorrindo olhando pro vento Lembrando de cantar detalhe que enrolou Encontro da calçada até seu convertor Me fala qual é o teu segredo O que você tem na receita do seu beijo Que me deixa louco, louco, louco Agora sou todo, todo, todo seu Certeza só pode ser coisa de Deus Bararararara É amor que chama né Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama né Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É raro tudo que eu tô fazendo E do nada tô sorrindo olhando pro vento Lembrando de cantar detalhe que enrolou Encontro da calçada até seu convertor Me fala qual é o teu segredo O que você tem na receita do seu beijo Que me deixa louco, louco, louco Agora sou todo, todo, todo seu Certeza só pode ser coisa de Deus Bararararara É amor que chama né Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama né Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama né Eita sucesso mais com os corações Se ele faz eu vivo Eu não me faz Vou dançar Dez anos de puro sucesso e emoção Vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do teu amor Te deixei voar E a fase que a gente chegou Não dava pra continuar Você me abraçando Querendo nos voltar Porque quando não quer Nos não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte Pro seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte Pro seu novo romance Vê se leva sério E não briga com a cara De alguém que te ame E agora eu vou chamar pra cantar comigo Lá na Marques Chega já! Oh, seu Deus! Vou machucar! Cega Five! Banda The Five Vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor Te deixei voar E a fase que a gente chegou Não dava pra continuar Você me abraçando Querendo soltar Porque quando não quer Nos não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Vê se leva sério E não brinca com a cara De alguém que te ame Só quem gostou faz barulho aí! É paixão demais, menino! Poxa, machucinho! Ah! 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 Preciso encontrar a saída, a chave perdida, fugir desta solidão. A vida é muito bonita, viver sem saída não vale a pena, não. Preciso encontrar a saída, a chave perdida, fugir desta solidão. A vida é muito bonita, viver sem saída não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Não, não vale a pena. Não vale a pena, não. Não, não vale a pena. Não vale a pena, não. É obrigação viva! Vai, best, shoot, shoot, pay! Vamos chegar, vamos dançar! Dêma, 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 dêma! A hora do faz é o viva! Viva! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. O remando eu vou pra ver o meu amor. O remando eu vou pra ver o meu amor. Nascendo o Amazonas, o Araguaia e o rio do Amar. Subindo o rio Chico, o Tapajós e o Bacajá. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, quero a doa encontrar. Eu te amei, me muti. Nos seus beijos me perdi. Não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. Você me faz ir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. Seu jeito de amar, me faz lembrar. De um sonho que tive, entre eu e você. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. Seu jeito de amar, me faz lembrar. Que um sonho que tive, entre eu e você. Seu jeito de amar, me faz lembrar. Seu jeito de amar, me faz lembrar. Seu jeito de amar, me faz lembrar. De um sonho que tive, entre eu e você. Seu jeito de amar, me faz lembrar. 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 Ouvir seus olhos tristes e uma lágrima cair Não posso mais ficar, amor, venho que vou viajar A noite vem caindo, vê o teu rosto tão bonito É hora de passear, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo só dos passarinhos, vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Na guitarra é ele, Mr. Gessé Sonhando pra vocês Cê me foi pra vocês Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Estou cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Baby, baby Hoje até sou capaz De te deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho por seu amor Baby, baby Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você Eita, pregão E tos, e tos, e tos Para, netinho Para, dedé Banda The Five É show Banda The Five Só quem gostou Faz barulho aí Barulho aí Barulho aí Barulho aí Se for pra roxar Chama Ela Banda The Five Quem sabe vai cantar bem alto Comigo aí Vai Alô, baby Bora cantar comigo Cantar comigo assim, ó Quem caiu uma vez Joguei Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me vender Vem Se você sentir Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Esse amor do tanto Que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico Lindo Lindo Barra caído Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico Lindo Lindo Barra caído Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Se fala que minha alma é só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem lá, e o quê? Eu queria algo mais Você fica me iludindo E eu fico no mar caído Você fica me iludindo E eu fico no mar caído Eu te conheci no busque a gente tardou Será onde é que é o bom Com esse ódio de mim? Agora eu tô aqui No bar de corretela Abrindo cerveja com o pente E quando se passa na frente Quem derá? Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão E só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma Na sua Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão E só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma Na sua A A A A A A A A Agora eu tô aqui Um tarde com a tela Aprende seu vejo acudente E quando se passa pra frente Quem derá? Você, você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Joga a mão disso Eu vou trocar meu celular E só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma Na sua A A A A Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma Na sua A 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 Banda Defaz Saudades Quando a minha pergunta tinha uma resposta Diz quando responde, oi meu bem na perora Hoje é só, oi Tchau Fica com Deus Diz de vez em quando boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta No seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta No seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando responde, oi meu bem na mesma hora Hoje é só, oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta No seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta No seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Galante a dor e mão de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raiva no luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não faço de um peão Só tem o carro velho e o coração E nas minhas mentiras ela acreditou E no final da festa fez de uma prova de amor Pire, 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 pire É, The Five, sempre amar, chama The Five Como é que é, Aditinho? Lá na piadão e mão de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente pintou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nas minhas mentiras ela acreditou E no final da festa teve uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Pra bater minha amada no meu chabete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Pra bater minha amada no meu chabete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Você me trocou por outro Agora ao me dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você me conheço papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem manda você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem manda você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Você me trocou por outra Agora vem dizendo que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba Pra você vir com esse sapinho que se arrependeu Aqui não, neném, você mexeu com uma pessoa errada Comigo aqui se passa, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você E mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar chifrinho Bebê Aqui vacilou, já era Vai levar troquinho, vai levar chifrinho O solinho mais estourado do momento é esse bem aqui O solinho da fuleiragem Vambora! Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Chegou fim de semana, vou ligar no paredão Convida as meninas pra quitar no paredão Convida as meninas pra quitar no paredão Convida as meninas pra quitar no paredão Pra assistir atenção não via no que vou dizer Pra assistir atenção não via no que vou falar Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com o bumbu no chão Quica, 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 quica com o bumbu no chão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 quica com o bumbu no chão Chama, chama, chama a grande Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu pego o bebe Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo, então me mato o desejo dela E foi a noite e torna assim, ela é brudar em mim Porra pra ser porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto Ela só forró beijando Ei, estou solinho descarado da maltrade Veste o tio, bota na pressão Bota na pressão Fique à vontade, aqui é de interior Terra de gente bonita e de seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Que tem porra de verdade, eu entro o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é de interior Terra de gente bonita e de seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Que tem porra de verdade, eu quero ouvir Joga a mão e canta aí Galera de interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora Galera de interior É foda Espeita o bebê Que faz curtir não tem hora Galera de interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora Galera de interior É foda Espeita o bebê Que faz curtir não tem hora Mas, minutinho Sabatera, Sabatera, Sandrinho Rapaz É o seguinte Só quem é do interior aí, levante a mão pra cima Quem tem orgulho de ser do interior Vai cantar com a gente Vai, Sandrinho Será que a galera aprende esse? Assim Galera de interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora Galera de interior É foda Espeita o bebê Que faz curtir não tem hora Galera de interior É foda Bora bebê, bora Galera de interior É foda Espeita o bebê Que faz curtir não tem hora É foda 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 Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixe tudo que eu andava Pra lhe dar atenção Deixe meu cachorro De nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixe meu cavalo De nome Então vou Espora Meu laço Meu velho Gival Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueira não Eu acho que não Se vou pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade Da fazenda Nos rodam Viola No bar Espora Amigo Cozadeira Saudade Da minha Antiga Viola E do pocigão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueira não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueira não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu sei que você Fala por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas a manchada Venha procurar Procurar Eu era só o lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas só sentindo falta Da cama rogada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Fui que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e procura Então bebe e procura Ele Uh 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 Eita Foi só dois e mais É pra tocar no paredão Vambora Vambora Eu vou jogar no meu forró Dá-me seu dançar e chão levanta a barra O meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança se parar Eu vou jogar no meu forró Dá-me seu dançar e chão levanta a barra O meu forró eu vou jogar Dança, dança, dança se parar E quando toca esse meu forró, todo mundo pensa arrochando o morro Vem pra cá, não fica aí agora, vem dançar comigo que meu só de suinha Eu já curti esse calcadão, não fica na memória e não vai sair mais não O destino, o ciclado e o gestão Vem dançar com o morro, eu vou tocar o meu forró Dá um cedo, sai o chão, levanta a cor, o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, deixa se parar Eu vou tocar o meu forró, dá um cedo, sai o chão, levanta a cor, o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, deixa se parar Olha a guitarra da maldade, mora, já, mora, já, mora, já Eita, forrozinho de sarado esse aqui Banda The Five Tem alguém que puxa a The Five e joga a mão pra cima aí Eita, musica boa demais Sucesso Eu estou sozinho esperando a lua volta com ela, preciso falar Sobre o meu amor, meu benzinho, vou embora, me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua, pra ela me tirar dessa paixão Eu sei que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Eu oi 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 meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Ela vai voltar amor Ela vai voltar Ela vai voltar amor Ela vai voltar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje não te esqueci Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Hoje está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se focar E a gente vai se focar E a gente vai se focar E a gente vai se focar Se toca E quando chega na festa Vejo você com esse sorriso O vestido bem bonito Era a sua cor azul Sob a luz vermelha Igual desses bordés Sua pipídeira licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios Um jeito encantador Pra mim, mas que louvor Ver o corpo galho Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim O corpo é sinante Sei que o mundo se afasta assim E por apenas um segundo Tenho você no cabaré E por apenas um segundo Tenho você no cabaré O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar aqui Distante Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você E o que? E cada momento que a gente passou Ficou na memória O nosso amor Não me deixe só Vou pelas ruas Buscar você Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida É amar você É amar você Cada segundo A aumentar o querer Te amo Quando a Defaz Eu te amo Esse amor Me pegou de jeito Uma louca paixão Estava tão carinho O meu coração Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você Agora você Vim dizer que é o fim Nunca pensei que você Fosse mais sim Nessa história Nessa história Só quem sofre é o coração Não vai embora Não entregue a solidão Os pais chamar 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 Vem me ensinar como se ama Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você no longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você no longo beijo Vem! Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra de cidades além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso, meu amor Quero você no longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Obrigada, gente! Amor e loucura 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 Sosa, sosa, sosa Amor e loucura Sosa, sosa Amor e loucura 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 Vem cá, cissa, cissa Vem cá meu bem, cissa, cissa Vem cá Vem cá Diz aí, sanguinho A história é a seguinte, Aninha Em Guajarás, mulher e socha É verdade E como todo dia chove, sanguinho Vem com a D5, deixa eu ver aqui Eu vi aqui, te procurar Já te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Só com você quero ficar, eu ficar Eu também tô Tá, é? Dança, dança Dança Me apaixonei Com seu jeitinho e teu modo de me olhar Já me fez arrepiar Só com você quero dançar Pra chamegar Pra namorar Pra se amarrar Para se amar Em Quadra e Pai de Chamegar Só com você quero dançar Vou pegar essa ruidinha Vou chamegar muito A primeira argentina que esquece, eu vou dizer porquê Traz uma igualidade há muitos anos pra valer É uma história de amor que a gente não pode negar Poderoso treme e forte sempre em primeiro lugar E aí? Poderoso reino e Pai. Poderoso reino e Pai de Chamegar Onde você quer dançar Onde você quer dançar Ouvir, poderoso ouvir Ouvir, poderoso ouvir Ouvir, poderoso ouvir Ouvir, poderoso ouvir Pocha medalha, pocha medalha Pocha medalha que não vai ver ao vivo Mexe, 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 baila comigo Vem, vem, vem Requebrando sem parar Vai, vai, vai A música tocando, menina bailando Requebrando, vamos estar como é que se faz Descarrajei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Só venha essa moleca, essa peca Beijo, puto e gozo Descarrajei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Só venha essa moleca, essa peca Beijo, puto e gozo Mina, quero bailar Bailando, me namorando Contigo namorar Namorado, requebrando Os beijos que tu me dá Chamando, acariciando Nas terras tu libera Dos beijos que tu me ama Descarrajei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Só venha essa moleca, essa peca Beijo, puto e gozo Descarrajei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Só venha essa moleca, essa peca Beijo, puto e gozo Festividade, seu Benedito Abraça especial, donatória No seu Gracinho Bastaria que deu certo Vai vir Perto do time Vamos andar a pressão Eita pressão Só quem gostou faz barulho aí Pantanify 10 anos de puro sucesso e emoção Obrigado meu Deus